Há uns dias nós estávamos conversando e algumas pessoas vieram me perguntar Mônica, o que a gente sabe sobre esse novo vírus que está circulando ali na África Central, o Marburg? Aí eu convidei um amigo nosso, que vocês vão ver agora, que é o infectologista, o doutor Fernando Chagas, falando com a gente ao vivo da Paraíba. Oi, Fernando, que saudade de você, obrigada por aceitar o convite, viu? Oi, Mônica, bom dia. Eu que agradeço mais uma vez por poder levar a informação às pessoas, né? Que coisa boa de poder discutir e levar principalmente informações que deixem as pessoas mais tranquilas, com o coração mais tranquilo, tendo visto que a gente ainda está com muito medo, né? De tudo que a gente sofreu nos últimos três anos. Exatamente. E aí eu quero começar a nossa conversa te perguntando, Fernando, que vírus é esse? Onde é que ele está? De onde é que ele veio? Ele é primo do ebola, né? Isso. A gente diz que ele é primo do ebola porque ele desenvolve o mesmo tipo, o mesmo mecanismo de doença, né? O ebola que assustou e assusta a todos nós por ter uma letalidade muito alta. O que é uma letalidade? É a capacidade de fazer com que, infelizmente, a pessoa perca a vida. Mas o que acontece? O Marburg, ele causa o que a gente chama de febre hemorrágica. Calma aí, gente, que a gente estava falando sobre a dengue logo cedo e causa febre hemorrágica, mas são febres hemorrágicas diferentes, né? A febre hemorrágica causada pelo Marburg, ele é capaz de levar a pessoa ao sangramento em cinco, sete dias após ter contato com o vírus inicial e sintomas. E, infelizmente, só para você ter uma ideia, Mônica, das nove pessoas diagnosticadas com a doença no mês de janeiro, infelizmente as nove perderam a vida, né? Mas há uma diferença muito grande que seria em relação a transcapacidade, né? O nosso conexão com o doutor Fernando, você viu que está picotando? Eu vou pedir o seguinte, vou pedir para a nossa turma aqui, você viu que está picotando, né, pessoal? É isso, tecnologia é assim, né? Às vezes não ajuda muito não. Então, vamos fazer o seguinte, o pessoal vai reconectar com o doutor Fernando, porque é importante a gente trazer informação a respeito desse vírus, né? O Marburg, que está circulando ali na África Central. Já voltou, Lujan? Oi, doutor Fernando, desculpa. Agora sim, desculpa ter te interrompido. Então, você estava falando desse vírus, infelizmente ele tem uma taxa de letalidade muito alta, né? Exatamente, né? A gente chega a 90% de letalidade, mas a gente tem visto nesses últimos meses chegando a 100% de fato, o que assusta. Mas tem um porém. A capacidade dele ser transmitido pessoa a pessoa é muito menor do que os outros vírus que a gente está acostumado, ainda bem, né? Tem que ter um contato pessoa a pessoa, porque ele é transmitido pelas secreções do corpo, né? Então, não é tão fácil a transmissibilidade. E tem outro porém, Mônica. Quando o vírus, ele é letal demais, ele não é passado à frente com tanta facilidade. Por quê? Porque não é muito bom para a evolução desse vírus, que ele mate o hospedeiro. Então, geralmente, quando surgem surtos, a gente tende a controlar. E há uma probabilidade muito remota dele sair daquela região ali. E que possamos controlar logo, né? Para tirar esse peso, esse medo do coração da gente. Exatamente. E como é feito, né? Assim, por exemplo, há vacinas, medicamentos? O que está sendo feito, principalmente, para proteger essa região da África Central, né, doutor Fernando? É, geralmente, a gente trabalha com a questão do isolamento. Não existe um medicamento específico, infelizmente. E a gente não tem vacina. É um tipo de vírus que ele tem uma capacidade de fuga quando a gente toda vez pretende ou começa o desenvolvimento de vacina. Então, assim como acontece com o ebola, né? Então, é o tipo de vírus que ele é transmitido ao animal pessoa e pessoa a pessoa. A gente tem que, na verdade, isolar as pessoas, tentar salvar a vida delas com medidas, né, de suporte avançado, evitar que elas passem à frente e sempre identificar os animais também e tentar isolá-los. Infelizmente, não tem outras medidas para vírus como estes, né? É por isso que são vírus que têm uma capacidade de despertar uma preocupação especial da gente, de fato, evitar que apareçam novos surtos na questão da prevenção. É a máxima da prevenção, Mônica. A gente precisa colocar isso na cultura da gente, na cultura do povo brasileiro, que essas doenças são preventivas. Quando a gente tem um quadro gripal qualquer, por exemplo, a gente que está com sintoma, usa a máscara para evitar passar à frente, né? Essas culturas de prevenção é que nos protegem quando o vírus, assim, tão assustador, eles aparecem, porque essa cultura de prevenção é que faz com que a gente consiga isolar rapidamente vírus dessa natureza, né? Para evitar que ela se flore e fere e muda fora. Exatamente. A prevenção é muito importante. Já aproveitando que nós estamos conversando, quer dizer, não existe o risco aí de epidemia, pandemia, né, Fernando? Não, não, não existe. É um vírus que a gente consegue controlar por conta da transmissibilidade dele, que não é tão alta. Muito bem. Então, está claro aí, porque muitas pessoas vieram me procurar, sabe, Fernando, preocupadíssimas em relação a esse vírus por causa da nossa experiência. E já aproveitando que você está aqui comigo, a gente conversou bastante durante aquele período da pandemia da Covid, e hoje a gente tem aí no país, né, o começo da aplicação da dose bivalente. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, já que a gente tem tempo aqui, Fernando. Ah, essa vacina é incrível, porque ela é uma vacina atualizada, é uma tecnologia atualizada. Olha a ideia das pessoas. O Sars-CoV-2, o vírus que provoca a Covid-19, ela tem uma alta capacidade de mutação, sabe, Mônica? A gente já viu, tem visto isso, né? Tantas variantes surgindo. E faz com que essas variantes cada vez mais fujam da defesa que o nosso corpo produz quando a gente recebe vacina. As vacinas que a gente estava recebendo eram vacinas em cima do vírus antigo, daquele primeiro vírus selvagem que chegou no nosso país em 2020. Então, o que é que essa vacina representa? Uma atualização. Ela tem um fragmento daquele vírus antigo, mas também tem fragmentos dessas variantes, está o Omicron, que é a atual variante que está circulando em maior quantidade no mundo todo. E isso faz com que a nossa imunidade, ao receber essa vacina, ela produza anticorpos específicos contra essas variantes modernas e, ao mesmo tempo, potencialize os anticorpos que a gente já tem das vacinas que a gente recebeu anteriormente. Então, isso vai evitar, por exemplo, que a gente tenha sintomas, vai diminuir em 30% de chances de ter sintomas. Já que, com essas variantes que estão circulando no mundo, mesmo com as vacinas que já recebemos, claro que com essas vacinas a gente não evolui para uma forma grave se a gente pegar a doença, mas a gente apresenta sintomas. Com essa vacina bivalente, e sem pessoas que receberem ela, 70, no máximo 70, 60, que vão apresentar sintomas. Isso quebra o ciclo de transmissão. Porque se eu não tenho sintoma, a probabilidade de eu passar à frente é muito menor, já que eu não estou tossindo para jogar o vírus para frente, já que eu não estou com secreção para contaminar o ambiente. Então, é uma estratégia de vacina muito boa e muito segura. É isso. Doutor Fernando Chagas trazendo para a gente todas essas informações. A turma aqui está te mandando abraço, viu? Fernando, e olha, muito obrigada por ter atendido ao meu convite e pode ter certeza que eu vou te procurar mais vezes, viu? Ah, eu te agradeço. Manda um abraço a todos, tá, gente? Desculpem aí a conexão. Estou no hospital, estou na correria aqui. Mas a gente está sempre disponível aí para discutir saúde, porque é uma população bem formada, como eu sempre digo, é uma população que adoece menos, Mônica. Ô, meu amigo, muito obrigada. Um bom trabalho, viu, para você. E um abraço a todos. Doutor Fernando Chagas, infectologista com a gente no Manhã Total. Tchau, Fernando. Boa semana, viu?